que a gente tem um morador de canoas para poder conversar com a gente. Pronto, esse é o mapa deste momento da cidade de Porto Alegre. Eu vou mostrar para vocês onde é a cidade do entrevistado, que nós vamos começar agora. Aqui embaixo a gente tem todo o rio Guaíba, subindo cidade de Porto Alegre, estão vendo aqui? Um pouquinho mais em cima, canoas. Esse é o território de canoas. Vocês estão vendo a mancha vermelha em toda a metade da cidade? É desse jeito que estão os moradores neste momento. E a gente vai conversar agora com um dos moradores da cidade de Canoas. As imagens que chegam são aterrorizantes. É inacreditável o que nós estamos vendo. E esse domingo de manhã, com as pessoas desesperadas. William Martins é jornalista, mora em Canoas. Ou seja, somos conterrâneos. Eu não sei se nasceste em Canoas, mas você mora em Canoas. Qual é o cenário, William, neste momento aí na cidade? O que você tem visto? Se é que você tem conseguido sair de casa? Oi, Elisa. Bom dia. O cenário é de pavor. É um pesadelo coletivo que a gente está vivendo. É uma situação muito triste para a cidade, porque metade da cidade, pouco mais da metade, na verdade, está embaixo da água. São grandes bairros, o maior bairro da cidade, com 100 mil habitantes. É um totalmente tomado pelas águas. Eu moro do outro lado da cidade, para tentar entender a disposição de Canoas. Ela é dividida pela BR. Tem bairros de um lado e bairros de outro. E os bairros que estão totalmente alagados são os bairros que são encosteados pelo Rio dos Sinos. E também Niterói, que é do outro lado da cidade, que passa o Rio Gravataí. Então, os bairros do outro lado da cidade estão totalmente alagados. E o cenário é o pior possível. O pior possível. São imagens que a gente jamais imaginou ver. muitas pessoas ainda aguardando resgate. Muitas pessoas aguardando resgate. Muitas sendo resgatadas. No dia de ontem, parece que a prefeitura iniciou o dia com oito abrigos e finalizou com 30. Então, são muitas pessoas que estão chegando. Hoje, a mesma coisa e a chuva não para. Então, o cenário não é nada positivo. Pois é, é um terror para todo mundo que mora em Canoas, porque você vê que a água está avançando aos pouquinhos. Então, as pessoas ficam naquela sensação de será que a minha casa vai ser coberta pela água ou não? E não consegue. A gente tem um relato de dezenas de pessoas que não dormiram à noite. Não sei como foi o caso de vocês. E até gostaria de te ouvir, por favor. Você está hospedando algumas pessoas na sua casa? É isso? Recebendo pessoas de outros bairros? Sim, na verdade, eu estou recebendo aqui na minha casa os parentes. Meus parentes partem de pai, que perderam basicamente essas casas, porque eles moram no bairro Matias Velho. E, na verdade, a água não subiu tão lentamente assim. Na verdade, a água foi muito rápida. Ela foi uma subida muito rápida. Ah, foi muito rápida, é isso? No bairro da Matias foi muito rápido? Muito, muito rápido. Ontem, quando nós recebemos o alerta da prefeitura, na sexta-feira, ao longo do dia, que o bairro deveria ser evacuado, a gente conseguiu ir até a casa do meu pai, dos meus avós, da minha tia, retiramos algumas coisas, trouxemos aqui para a minha casa. Eu moro no bairro São José, que é do outro lado da cidade, que não foi atingido. E trouxemos algumas coisas para cá. No fim, isso, fim de tarde, na noite, meu pai retornou lá para retirar mais algumas coisas, e a água já estava na esquina, sendo que no fim da tarde não tinha sinal de água. E no início da noite, a água já estava na esquina da casa deles, e foi o tempo deles entrarem em casa, a água já estava na frente de casa. E na madrugada, então, a situação foi muito rápida, avançou muito rápida, e eu também acredito que por isso que muitas pessoas ainda estão esperando por resgate, porque eu acho que não acabaram sendo pegas de surpresa, porque foi uma velocidade inimaginável, assim. É o desespero para os moradores. Estevão Limana também está aqui com a gente, William, para participar da conversa e fazer-te uma pergunta. Estevão? Oi, Elisa, bom dia para você, para o William também, na medida do possível dessa situação. Queria perguntar para ele como que foi essa situação ontem, né? Como que foi saber a informação de que teria que deixar a casa, teria que buscar o outro parente? E até coloco mais uma pergunta, William, porque nós estamos vendo muitas imagens, principalmente da madrugada de ontem, pessoas que fizeram cordão humano para conseguir puxar os botes, algumas avenidas de canoas que viraram rios, né? Tem até trânsito de jet ski. Queria que pudesse contar para a gente como que está sendo essa situação, o que você já viu por aí. Então, assim, Estevão, foi uma situação muito rápida, como eu falei, então, ali pelas 9, 10 horas de ontem da manhã, eu vi o aviso, o vídeo do prefeito, né? Anunciando que o bairro deveria ser evacuado. Imediatamente liguei para o meu pai para entender a situação e logo disse para que eles viessem para cá, para a minha casa, porque a gente não... Emitem um aviso de evacuação e a gente não tem contexto de se é questão de minutos, é questão de horas, dias, mas a gente tem que agir rapidamente. Foi isso que fizemos, né? Trouxemos eles rapidamente para cá, recolhemos o que a gente pôde recolher e a partir dali foi só desgraça, foi um desastre total, assim, a cidade tomou um outro cenário. E eu estou recebendo meus parentes aqui, minha mãe e minha irmã que também moram desse lado da cidade também estão recebendo outros parentes que também acabaram com as suas casas sendo atingidas. O bairro Fátima, na Rio Branco, que também são bairros que ficam na sequência, até Matias Velho. Toda essa área foi tomada pela água. E sim, as avenidas desse outro lado da cidade estão totalmente cobertas, e não é água que bate na canela ou na cintura, é muita água, é muita água. E está conseguindo comprar comida, algum mantimento? Já existe esse problema em Canoas também? A gente está sem água aqui, nós estamos sem água desde ontem. Os mercados ficaram lotados, no caso desse lado da cidade, ficaram lotados, porque acho que as pessoas ficaram com medo de ficar sem insumo, alimentação. Mas, por enquanto, tem alguma coisa que está sendo racionada, a pão está sendo racionada, mas a princípio a gente ainda tem acesso à alimentação, somente água aqui não. Vocês estão vendo aí algumas imagens? Olha ali a placa da rua na esquina, está vendo aí aparecendo em azul? Gente, essa é a altura da água. O início desse vídeo mostra o teto do ponto de ônibus, que a água chegou até o teto, assim, é inimaginável o que está acontecendo. Basília Rodrigues também está com a gente para fazer uma pergunta para o morador. Ali, novamente, inacreditável. Basília. Oi, William, tudo bem? Ótimo conversar com você aqui na CNN Brasil, você que é jornalista, então colega nosso de profissão, né? Eu gostaria de saber como o georreferenciamento está ajudando, se é que está ajudando vocês, moradores. Digo isso porque ontem eu recebi uma mensagem de uma família de canoas, mostrando exatamente onde estava e pedindo ajuda. Compartilhem essa informação, essa mensagem com suas redes para que as pessoas consigam nos localizar por essa ferramenta da internet para você identificar via GPS, georreferenciamento onde as pessoas estão. Queria saber o quanto essa tecnologia, em tempos que não tem nem energia elétrica, dificuldade de bateria, ainda está sendo importante e ajudando vocês e também entender como são as casas aí. Porque essa família, que ficou totalmente sem bateria depois de conversar comigo, conseguiu fugir para uma casa vizinha onde tem um sótão. A casa dessa família foi totalmente coberta pela água, mas a casa do vizinho não, porque eles foram para o terceiro andar desse edifício, porque o primeiro andar já estava todo tomado, Elisa, de água e eles conseguiram se proteger, pelo menos por algumas horas, a gente não teve contato hoje no sótão, no andar mais alto da casa. Então, são essas duas perguntas. Primeiro, saber o quanto vocês estão conseguindo ainda utilizar da facilidade da tecnologia, da internet e como são as casas aí. Tem casas muito altas também que estão sendo utilizadas como ponto de abrigo e refúgio? Respondendo a primeira pergunta, a questão da internet está muito difícil também, porque a gente está sem rede móvel em alguns momentos. Eu, por exemplo, nesse momento estou tendo acesso à internet porque o meu Wi-Fi de casa está funcionando, mas eu estou sem rede. Se eu sair 4G, eu não pego. Então, é uma situação muito complicada, porque não sei se é em pontos específicos da cidade ou se são as operadoras, mas a gente está sem sinal, sem sinal de internet. Eu, meu pai também estava, passou o dia sem sinal. Então, a gente sai, mas perde essa questão do contato. Eu, por exemplo, ontem, passei a parte da tarde e noite envolvido com as questões das chuvas e fiquei totalmente sem comunicação, porque eu estava na rua e estava sem acesso. Então, eu tive que usar telefone de outras pessoas para conseguir me comunicar, porque eu não tinha como enviar mensagens e nem receber. Então, isso é um ponto muito... que dificulta muito a comunicação das próprias pessoas. Mas também está tendo uma questão muito interessante, que é das pessoas que estão recebendo essas mensagens de possíveis pessoas que estão precisando de resgate, que ainda tenham rede ou tenham bateria, e as pessoas estão compartilhando nas suas redes sociais, no próprio WhatsApp, para que se haja uma mobilização e que a defesa civil, os voluntários e a própria prefeitura possam chegar nesses locais que estejam precisando ainda de resgate. Então, tem essa questão dessa mobilização. mas a rede está muito difícil. Em questão das moradias, as moradias nos bairros, principalmente ali na Matias, não são regulares, no sentido de ter um padrão. Então, são casas muito construídas conforme o próprio morador entende, não tem uma padronização. Então, pode ter casas mais altas, casas mais baixas, tem prédios, muitos prédios, principalmente nas avenidas. Ali, aquela imagem que a gente comentou, mostrou antes, é da Avenida Rio Grande do Sul, que é uma das principais avenidas do bairro. E é uma avenida muito longa, muito longa. E ela está, de uma ponta a outra, cheia d'água. E nessa rua, que é uma rua mais de comércio, nessa rua tem muitos prédios. A mesma coisa na Avenida Florianópolis, que é uma avenida também mais de comércio, que também fica no bairro Matias Velho, e que também tem prédios. Por exemplo, o meu pai, ele é dono de uma academia lá no bairro, e o prédio da academia tem três andares. O segundo andar, as pessoas estavam abrigadas, acabaram entrando na academia para se abrigar da água. Então, mas a gente recebeu essa informação que a água já estava chegando no segundo andar. Então, tem muito essa questão de possibilidades também, né? Mas as casas, acredito que elas já estejam praticamente todas tomadas, assim, até quase o telhado. William Martins, jornalista, nosso colega, então, de profissão, e, além disso, morador de Canoas. William, muito obrigada. Dentro do possível, a gente espera que o poder público seja célebre mesmo, que funcione, e que vocês sejam acolhidos e amparados pelo poder público, para que diminua o problema um quanto antes. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade e a visibilidade que vocês estão dando para a questão aqui que a gente está vivenciando. Muito obrigada, William. Um abraço também para os seus parentes que estão contigo aí acolhidos na sua casa.